A Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou um projeto de lei que proíba propaganda que desencoraja as pessoas a terem filhos. A nova legislação criminaliza a divulgação de informações que defendem a ausência voluntária de filhos e torna-a punível com coimas que podem chegar aos 47 mil euros. Nossas cenas e hoje nós vencemos a apoiamento, a apoiamento, a apoiamento, a proposta, a pedofilia, LGBT, a menopola. Os apoiantes do projeto de lei afirmam que os argumentos públicos contra a maternidade fazem parte dos alegados forços ocidentais para enfraquecer a Rússia, incentivando o declínio da população. Nos últimos anos, o presidente Vladimir Putin e os seus altos funcionários têm apelado cada vez mais aos valores tradicionais. À medida que a população russa diminui, Putin tem feito declarações a favor de famílias numerosas e, no ano passado, incentivou as mulheres a terem até oito filhos. Desde que enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, o líder do Kremlin tem acusado o ocidente de tentar destabilizar a Rússia através da exportação de ideologias liberais. Enquanto algumas pessoas aceitaram a aprovação do projeto, ativistas dos direitos das mulheres mostraram-se indignados, defendendo que os legisladores estão a procurar a causa da diminuição da natalidade no lugar errado. O projeto de lei precisa de mais duas leituras na Duma e da aprovação da Câmara Alta do Parlamento, antes de ser enviado a Vladimir Putin para a aprovação final. Acompação Física Música Música Música